Olá família, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou trazer uma boa notícia para vocês. Sabemos que a situação financeira do país anda ao frangrado, todo mundo sem dinheiro, todo mundo acumulando dívida sobre dívida. A situação financeira do povo brasileiro está cada dia pior. Sabemos que um dos motivos é a Covid, né? Mas eu tenho uma notícia boa. Não é boa, é ótima. Para você, meu amigo, minha amiga que tem carro, moto, o Detran, lançou um programa. As pessoas que têm dívida com carro ou moto, ou até abril de 2021 agora, inclusive IPVA, estão dando um desconto de 80% no valor do IPVA devido. Olha só como legal isso. Está perdoando os valores das multas, aquele valor que você tem que pagar de acordo com a multa. Está sendo perdoado. IPVA, multa, está tudo sendo perdoado. O IPVA, na verdade, ele está dando desconto de 80%. E o restante pode até ser parcelado até em quatro vezes, o restante do IPVA. Isso é notícia super importante. Aí é que eu falo, pessoal. Isso sim. É o Estado trabalhar para o povo. Dar, devolver ao povo tudo que o povo paga de impostos. Então, eu achei interessante essa atitude. Além de tudo, é uma atitude sensata. Porque ninguém, nesse último ano, teve saúde financeira boa. Então, eu aplaudi essa atitude do governo. e gostaria muito que todos os governantes do Brasil tivessem essa sensibilidade. Desse de volta, devolvesse ao povo em forma de escoto, em forma de isenção também. Não só impostos e multas de veículo. Mas em outras áreas também que o governo poderia ajudar. Mas esse do Detran é um bom começo. Eu torço aqui que outros governos copiem esse benefício. Porque é tão raro, é tão difícil o povo ser beneficiado pelo Estado. Porque o Estado só cobra. Nós só pagamos ao Estado. e não temos nada em troca em investimento. Então, é surpreendente. Essa notícia, para mim, foi surpreendente essa atitude. E, novamente, eu espero que outros governos copiem. E, para quem tem moto até 150 cilindradas, vai ter isenção de imposto de IPVA. é uma notícia maravilhosa. Para isso, basta o proprietário para ter esses benefícios, basta o proprietário do automóvel ou da moto se cadastrar na secretaria, no site da secretaria da fazenda. vou repetir, talvez você, essa notícia é tão extraordinária que talvez você esteja em dúvida. Será que eu entendi? Entendeu? Isenção de IPVA, isenção de 80% no valor do seu IPVA, as multas que você tem até o mês de abril de 2021 vão ser perdoada a taxa que temos que pagar, você não vai pagar. Essa é uma ótima notícia. O problema é que essa atitude é do governo do estado do Ceará. Deveria ser estendida para todos os outros estados, mas ao governo do Ceará que eu peço desculpa a você, eu não sei nem o nome do governador de lá, nem partido que ele é, mas no próximo vídeo eu vou falar aqui o nome desse governador que tem meus parabéns. por essa atitude nobre é uma forma de colaborar com o contribuinte do estado do Ceará. E olha que eu estou falando do estado do Ceará. Principalmente eu gostaria que fosse copiada pelo governo do estado de São Paulo do Rio de Janeiro e outros estados da federação. Porque nós estamos vivendo uma pandemia, em plena pandemia, o número de desemprego a quase 14% da população. Se formos somar as pessoas desalentadas, que é aquelas que já desistiram de procurar emprego, nós vamos para quase 20% da população. Enquanto isso, os estados estão aumentando taxa de energia elétrica, água, saneamento básico, tudo está aumentando. Então, o governo do Ceará, eu quero deixar registrado aqui meus parabéns, é isso sim é que representa o estado na vida do cidadão. Nessa hora de sufoco, de aperto financeiro, o estado isentar os contribuintes que têm IPVA, que têm multas para pagar, isentar. Só um detalhe, pessoal, para deixar registrado, vou ter que repetir. O IPVA, você que é do estado do Ceará e está com IPVA atrasado, você tem que apenas se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda do Estado e você vai ter um desconto de 80% no seu IPVA. Quer dizer, você vai pagar só 20% do valor do seu IPVA e mesmo assim você vai poder parcelar até em quatro vezes. Então, eu quero aqui dar os parabéns ao governo do estado do Ceará, quero deixar meus parabéns aos cearenses e peço, espero, que essa atitude administrativa do governo do estado do Ceará seja copiada pelo governo de todos outros estados aqui do território nacional, inclusive também o governo do Distrito Federal. Gostaria muito que vocês copiassem essa forma de colaborar para que as pessoas saiam do sufoco, saiam do aperto financeiro que estão passando hoje em dia. Falou, pessoal? Dá o vídeo de hoje. É esse. Novamente, dois parabéns ao governo do Ceará pela atitude. Tá? E peço para que algum governo de algum outro estado do Brasil copie. Copie isso. Copie essa colaboração. O cidadão, o povo, precisa, o povo, merece que o estado faça algo dessa forma para ajudar esse povo que estão sofridos do Brasil. Falou, pessoal? Obrigado. O vídeo de hoje foi só para fazer esse agradecimento e trazer aqui para o caso você não esteja sabendo, inclusive até você mesmo que é morador do estado do Ceará, de repente pode não estar sabendo e através desse vídeo você agora está sabendo e um detalhe para você que é do Ceará. Esse programa de incentivo só vale até o dia 30 de dezembro de 2021. Então, se você não fez seu cadastro lá na Secretaria da Fazenda do Estado, corra, entra no site, faz seu cadastro e participe desse benefício aí do governo do estado do Ceará. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de cada um e até amanhã se Deus quiser. Fui.